...pelo Brasil, um monte de informações chegando... Agora na manhã da última segunda-feira, uma colisão entre dois carros e uma moto deixou um homem ferido na PE09 em Porto de Galinhas. Segundo informações do Batalhão da Polícia Rodoviária, o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado para o Hospital Dom Helder Câmara. A certa Polícia Civil de Pernambuco divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, o resultado das investigações sobre o assassinato do advogado André Ambrósio Ribeiro Pessoa, executado em julho deste ano, quando deixava a filha na casa da ex-mulher em Caruaru do Agreste. Isadora Ferreira de Almeida, com quem o advogado manteve um relacionamento e teve uma filha, está presa sobre a acusação de ser mandante do crime. A polícia diz, crime também foi planejado pelo irmão dela, o José Isaac Ferreira de Almeida, que está foragido. A execução teria sido motivada por questões financeiras. Além de não aceitar o fim do relacionamento, Isadora alegava prejuízo. Após o advogado descobrir que ela e o irmão estavam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro. Pelo amor de Deus. Que situação. Esse crime foi uma das imagens mais estocantes que eu lembro de ter visto esse ano. Aquela imagem do pai entregando a filha para a babá e consecutivamente uma abordagem de um bandido que não pediu, não levou nada, simplesmente executou. E a câmera de segurança filmando na frente da filha. Pelo amor de Deus, é um negócio danado, é um negócio triste, viu? Tem que ser punido. Vamos fazer o seguinte, vamos usar um bloco de apoio e daqui a pouco a gente volta com a entrevista que já está aqui com a gente, o José Valdo Fleire. Daqui a pouco a gente volta com ele, o garotinho já está aqui junto conosco, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Aproveite as promoções do Camarta Supermercados, com frutas, verduras, bebidas e alimentos em geral. Supermercado Camarta, em Porto de Galinhas, loteamento Merep 3, em Camela, Rua do Comércio, em Rio Formoso, Usina Cucaú, Rua Amélia Monteiro, Fone 3552 2034. Supermercado Camarta, Neto's Burger, sua melhor opção em hambúrgueres em geral. X-Porto, em Pojugano, batata, cheddar e bacon, X-Nossa Senhora do O, X-Maracaípe e o tradicional cachorro-quente. Ligue e peça o seu combo. Contate 9128-2409, em Pojuca, em Nossa Senhora do O, 8795-5173. Neto's Burger. Marcelo Restaurante e Pizzaria, sua melhor opção em almoço, janta e petisco. Referência em opção, sabor e preço justo. Fica localizado na Avenida Francisco Alves de Souza, no centro de Ipojuca. Venha para Marcelo Restaurante e Pizzaria. TecDrone, assistência técnica especializados em drones DJI. Localizada na Rua da Esperança, número 2552, em Porto de Galinhas. Fone para contato é o 98734-0010. 98734-0010. O nosso site é tecdrone.com.br. Assistência técnica especializados em DJI é na TecDrone. A Maximagem Eletrônica dispõe dos serviços técnicos de áudio, vídeo, TV e refrigeração. Fica localizada na Rua do Comércio, 170, no centro de Ipojuca. Telefone para contato 3551297-8781-6233. Uma organização do amigo Rafael. Olha aí, oito horas mais trinta e três minutos. Oito horas mais trinta e três minutos. E agora a gente começa essa entrevista bem bacana com o Josival Freire. É um prazer estar recebendo aqui no estúdio da TV Ipojuca Line, rede de comunicação, nosso amigo Josival, Josival do Freire. Ele que é servidor público e escritor. E aqui vai falar um pouco sobre sua exceção no universo literário. Dando aquele bom dia e seja bem-vindo, Josival do Freire. Bom dia, Márcio. Quero dizer que o prazer é meu estar aqui. Eu, Márcio Linho, Márcio Santana, quero agradecer muito a oportunidade. Aproveitando para mandar um alô, um abraço lá para o pessoal lá do Correio. O Dei Pojuca está lá assistindo a gente. Sandro Lino e El Faustino, obrigado e um abraço. Tá certo, Márcio. Audiência qualificada hoje dos nossos companheiros amigos lá do Correios. Josival, bom dia primeiramente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua origem, onde nasceu, de onde veio e como surgiu o seu gosto pela leitura. Eu sou filho de Pojuca, né? Nasci em Camila mesmo. E... As mãos de parteira, nasci em casa. Então, sou em Pojuca, em Pojucano genuíno. Meu pai era comerciante lá em Camila. E eu cresci nessa vizinhança, nessa comunidade. E o meu gosto pela poesia... O meu contato na infância com poesia, na verdade, ele se resumia ao que era trazido nos livros didáticos. Tipo o que eu lia sobre a Cecília Meirelles. Eu gostava muito da Cecília Meirelles quando lia. Mas, não passava dessa... Dessa aptidão. Para eu desenvolver, realmente, o gosto e a tentativa de produzir poesia, foi mais na adolescência. Por influência da música, do Renato Russo. Então, eu achava aquela música, aquela letra épica. E eu gostava muito, me identificava. E um dia eu disse, eu vou tentar fazer. Então, eu fiz a primeira letrinha de música. E, com o tempo, eu percebi o seguinte. Eu consigo fazer, claro, que não chegou nem perto do que o Renato Russo produzia. Mas, começou nessa linha aí. Aí, eu comecei a escrever algumas coisas e fui aprimorando com o tempo. Aprendendo outras técnicas. Tá certo. Você é um leitor voraz. Quais as duas principais referências literárias? Literárias? Dentro da poesia, eu gosto muito de alguns poetas concretistas, modernos. Mas, por exemplo, eu gosto muito da época muito mais antiga, nos anos 1500, com o Luiz Camões. Tem um clássico, que o amor é fogo que arde sem se ver. Mas, eu gosto muito também do pessoal como o Ferreira Goulart, embora não seja a minha temática dele. E, outros modernos, é como o próprio, que esteve no Titã, o Sérgio Antunes. Eu esqueci o nome dele. Armando Antunes. Armando Antunes. Arnaldo Antunes. Que ele tem uma poesia sintética, concretista, que é mais uma poesia visual. Mas, também, eu gosto muito de, por exemplo, a poetisa portuguesa, que é a Flor Bela Espanca. Então, tem um poema dela que foi até musicado pelo Wagner, né? Minha alma de sonhar te anda perdida. Então, eu acho esse soneto muito emblemático. E ela era uma pessoa muito contundente. Embora eu não concorde com todo o estilo de vida que ela tinha. Mas, a poética dela precisa tirar o chapéu. É verdade, né? É verdade. Você citou aí a poetisa e a escritora Flor Bela Espanca como uma das suas referências literárias. Ela que tinha um estilo de vida bastante, digamos assim, peculiar. Era uma pessoa bastante depressiva, que, com o sofrimento, ela criava a sua poesia, a sua arte. E a sua relação com a poesia de Flor Bela Espanca? Que influencia direta ou indiretamente o seu trabalho? Eu acho que ela influencia como um aprendizado. Como absorver várias vertentes. E eu aproveito essas vertentes para extrair o melhor de cada um. Eu prefiro não copiar, vamos fazer essa expressão, alguma pessoa que recebeu um rótulo. Mas, é muito bom a gente aprender e caminhar por diversos universos. Por exemplo, eu não sou obrigado a concordar com tudo que aquele poeta disse. Mas, a forma dele dizê-lo, talvez seja de uma forma tão inusitada, que eu tenho que admitir que ele o disse de maneira brilhante. Então, nessa linha, assim, eu, por exemplo, tenho poetas como Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele também tinha uma linha um pouco cética, quanto ao amor, quanto à humanidade. Aí, ele tem um poema que eu nunca diria o que ele disse. Ele disse, num dos seus sonetos, O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, se alguém resta ainda apenas a tua chaga, Então, apedreja essa mão que te afaga e escarra essa boca que te beija. Eu não diria isso. Mas, eu tenho que admitir que a escolha de palavras que ele fez foi muito viva, vívida. E eu tenho que tirar o chapéu para ele. Tá certo. Você enfrenta algumas dificuldades por ser jovem escritor? A dificuldade é, acho que, de uma grande maior parte dos escritores, aqueles que produzem o texto literário, é encontrar alguém ou alguma editora que o queira publicar. Então, as grandes editoras, elas não têm interesse em escritores desconhecidos, iniciantes. Então, ele tem que partir para o trabalho independente. A autopublicação, que é mais sofrida, é mais trabalhosa. A gente não conta com a estrutura da rede, de toda a logística do meio, do comercial, do mundo literário. Então, tem que fazer tudo sozinho. Agora, com o advento das redes sociais, da internet, isso tem uma tendência a melhorar esse lado de fazer poesia de forma independente. Ok, meu amigo Josivaldo. E, falando sobre o seu processo de criação, qual o maior desafio que você tem ao construir uma narrativa? Construir uma narrativa. O desafio, na maior das vezes, é, para mim, pessoalmente, eu não sei se isso representa a maioria dos poetas, é encontrar um tema que me instigue. Às vezes, eu quero escrever hoje, mas não vem aquele tema. E, às vezes, o tema pode vir de uma coisa simples. Por exemplo, um objeto comum pode ser olhado de uma maneira diferente, de uma maneira única, e que a pessoa passa a observar detalhes naquele objeto, naquele evento, naquele problema, que a maioria não observou daquele jeito. Então, eu produzo mais quando eu me identifico, quando eu, de alguma forma, estou associado à fonte, à inspiração. Está certo. Tem outra pergunta aqui. Como você avalia a importância da poesia, da literatura, das escolas e na formação dos jovens? É muito importante. Infelizmente, a leitura, de uma forma geral, às vezes, é colocada no meio educacional e de forma imposta, de modo que as crianças começam a achar que ler é uma coisa ruim. É porque ele lê por obrigação. E, às vezes, se coloca diante de crianças, escritores clássicos, cuja linguagem está muito distante deles. Mas a poesia é muito importante na infância também. Inclusive, é bom os pais leem poesia para os filhos, porque isso incentiva uma visão lúdica, uma visão de uma ideia subjetiva. Então, ele começa a utilizar o lado criativo do seu cérebro. E isso é muito bom para o avanço cognitivo da criança. Ele se sensibilizar com o que é belo é importante, é uma habilidade importante para a sua vida adulta também. O ano passado, houve a Feira do Livro, não foi? Feira do Litoral Sul. Litoral Sul, lá no Clube Municipal de Poujo, que esse ano teremos normalmente. Vamos ter também. Inclusive, a minha ideia é lançar o livro lá no evento. Mas como foi a sua expectativa do ano passado? Olha, no ano passado, eu não participei. Me convidaram, inclusive, o meu amigo, o meu vizinho, o Roberto de Queiroz, poeta camilhense, escritor, produtor literário. Ele foi homenageado ano passado, lá na feira. E, infelizmente, eu não pude estar na noite que ele foi homenageado. Mas ele, inclusive, tem um poema dentro do meu livro que é direcionado a ele, que se chama Gotas Quirozianas. E para esse ano, como é que está? Olha só. Eu quero destacar uma coisa aqui a respeito da Feira do Livro. Eu tenho muito o que elogiar a iniciativa. E a gratidão é uma coisa que nos torna mais felizes. Então, eu quero ressaltar o lado positivo do evento. Porque, assim, ainda, por exemplo, ainda hoje, a gente não tem uma definição, os autores não têm uma definição exata do como ocorrerá a feira. Os dias dos lançamentos. Mas o simples fato de haver a feira merece muitos elogios. Porque a gente não pode permitir que aquilo que não foi feito anule o valor daquilo que está sendo feito. Então, eu quero elogiar porque é algo, uma iniciativa que só tem a contribuir com a cultura hipojucana e com o desenvolvimento de produções literárias do povo de hipojuca, de camela, de porto de galinhas. Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó também. Então, é importante. Em uma das conversas ainda sobre o tema Feira do Livro, quando a gente entrevistou o secretário de Educação, o professor Norberto Júnior, que ele falou sobre esse processo de criação do evento que teve início no ano passado e vai dar continuidade de hoje, o que ele falou foi o seguinte, que antigamente a Secretaria de Educação dava um incentivo para que os professores, para que os profissionais de educação adquirissem livros nas feiras no Recife, no centro de conversões que sempre há. E esse ano a Secretaria estava estudando uma forma de não oferecer esse incentivo para as feiras do livro que ocorrem no Recife, e sim um estímulo para que os professores e servidores de educação comprem os livros aqui na Feira do Livro de Hipojuca. Isso, isso é uma iniciativa muito boa. Inclusive, existe espaço ainda para melhorar. Quem sabe, nos anos vindouros, abrir, por exemplo, um concurso literário, um concurso de poemas, um concurso de romances, porque temos produtores de texto aqui. Então, um concurso iria incentivar ainda mais. Na rede municipal de ensino, o Hipojuca já tem um concurso que estimula os alunos a produzirem seus textos. É o concurso Ler Bem, que a princípio começa em uma etapa municipal e depois vai a funilão, a etapa estadual e regional. Aqui no painel, Márcio Lima, a gente tem a participação do Ivanilton Gomes, ele que manda Josivaldo, grande poeta hipojucano. O Hélio Faustino, ele manda um alô aí, Márcio Lima, para os carteiros de Hipojuca. É Sandro Nino. O Ivanilton Gomes volta aqui no painel e diz parabéns pela abertura do espaço para a cultura em Hipojuca. Porque esse aqui é uma das propostas, Márcio Lima, do programa, de valorizar os nossos artistas. É verdade. O Hélio Faustino está aí com a gente. Também o Ivanilton, como você frisou bem. A Cleo Santos também está com a gente. Simone Marques também com a gente. A Elisabeth Cristina também está ligada com a gente. A Marlene Bororo também ligada com a gente. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu próximo lançamento, o livro Voo Singular. Como é que foi o processo de criação deste livro de poemas? Olha, na verdade, é um... O lançamento do livro Voo Singular, ele vem crescendo ao longo de vários anos. Eu comecei a produzir na minha adolescência, primeiro produzindo algumas letras de música e depois parti para textos mais literários, poemas. E o que acontece? Eu não tinha a intenção de publicá-los. Porque também quando eu escrevia, não tinha incentivo. Nem no família, nem no livro nenhum. Mas, por exemplo, o meu melhor amigo era o que menos me incentivava. Era aquele sujeito que acha defeito em tudo que vê. Então, eu produzi um texto e disse, o que é isso? Aí, eu fui fazendo e, recentemente, eu melhorei minha autoestima e vi que tinha uma grande quantidade de versos e poemas. Então, eu podia produzir um livro. E esse desejo começou a me persuadir. De forma que eu fiz a coleção desses versos. E o tema dele, do livro, ele nasce de um poema que eu já tinha, que é o Vôo Singular. Então, eu achei o verso, um poema bonito. E um título bem instigante, porque a poesia realmente nos eleva. Ela faz a gente subir a um patamar mais elevado. Então, a gente se inspira, a gente pode transformar a vida de uma pessoa, o momento da vida de uma pessoa, por meio da poesia. Então, a pessoa alcança um momento sublime. E isso, sem dúvida, ela vai para outro mundo, por assim dizer, naquele voo. E a pessoa se torna uma pessoa melhor quando consomem produção da poética, porque a poesia nos ajuda a ter empatia, a se identificar com o sentimento do outro. A empatia é a sua dor no meu coração. Então, quando eu vejo... Porque a poesia não é só descrever o romance, aquela história de eu te amo, eu te quero, não vivo sem você, que já está no lugar comum. Mas a poesia pode mostrar um problema que muita gente está enfrentando e mostrar que, para aquele problema, pode existir uma solução que não era óbvia, mas que faz com que você encare a situação de um outro ângulo. E isso faz você se elevar. Está certo. Olha, são exatamente oito horas, Márcio, cinquenta minutos. Você ligado com a gente. E aqui o José Valdo Freire, aqui junto com a gente. De Camela, talentos da terra, junto conosco, não é, Márcio? É verdade. A gente lembra que uma das propostas do comunicador Márcio Lima, da TV Impujuca, da rede de comunicação, é abrir espaço para os artistas, os valores da nossa terra, como músicos, escritores, artesãos. Então, a TV Impujuca, ela sempre prioriza dar voz e mostrar o trabalho desses profissionais. Verdade, né? Hoje, no Brasil, há uma preferência pelos romances em detrimento dos contos e das poesias. É verdade. Na verdade, no mercado literário, a poesia, ela é um micronicho, né? Porque é um público bem seleto. Mas isso tem a tendência a mudar. Por exemplo, existe hoje uma grande celebridade no mundo literário, no Brasil, que tem muita exposição, que está despontando como o primeiro lugar na venda de todos os livros, de todos os gêneros, que é o Braulo Bessa, né? Que está com... Da Fábio Bernardo. Da Fábio Bernardo. Toda semana ele tem exposição. Então, as pessoas... Está voltando o gosto de ler poesia. Isso é muito positivo. Mas, para algumas pessoas, pensam assim, a poesia não é para mim, poesia é chata, poesia é muito rebuscado. Mas nós temos vários motivos para ler poesia. Um deles é, por exemplo, poesia você pode ler em um curto espaço de tempo. Não precisa de muito tempo você ler poesia, como outro gênero literário precisa de muito tempo dedicado. Você lê na pausa do café. Você pode, por exemplo, ler uma poesia, ou talvez várias poesias, porque é pequeno. Você melhora seu vocabulário com a poesia, porque você entra em contato com palavras colocadas no mundo das metáforas, que aí ganham um plurissignificado. Então, você enriquece o vocabulário. Também, você estimula, a poesia estimula novas ideias. Você pode entrar em contato com poemas, com poesias feitas por um poeta muito mais novo do que você, mais jovem, ou muito mais velho do que você. Então, ele vai colocar aqueles eventos, aqueles objetos, aquele tema, de um ângulo que talvez você não tinha pensado. Outro motivo para se ler poesia é que a poesia, ela coloca o mundo sobre uma nova luz, sobre uma nova perspectiva. Talvez, o que acontece? Você está muito concentrado na observação lógica dos problemas e a poesia, ela faz você focar a sua atenção em algo completamente novo. Então, ele vai pegar um objeto, um evento e vai transformar em algo novo. Por exemplo, você pode pegar algo muito comum, como um cubo mágico. Então, você faz um poema baseado no cubo mágico e aquilo ganha uma dimensão muito mais elevada. E, também, outro motivo para se ler poesia é porque a poesia faz a gente pensar. Então, a gente sai do lugar comum e, mesmo que você não comporte com tudo que o poeta disse, você vai ser levado a considerar outros pontos de vistas. Então, é muito boa, estimula mesmo. E, também, o mais importante de tudo, ler a poesia, porque poesia é uma diversão. Poesia é divertido ler. Os simples atos de declamar podem ser uma fonte de prazer, mesmo para crianças. Está aqui, os internautas estão aqui, hein, Márcio? Ligadinhos. O que o que os internautas estão dizendo aí, Márcio? Interagindo. Aqui, a gente tem a Rosemary Siqueira, grande Josival. Minha amiga Rosemary. O Ivanilton Gomes voltou novamente aqui. Vamos sortear um livro. Façam um sorteio do livro com quem está ligado no programa, já querendo aí arrebatar o voo singular. Temos também o Hélio Faustino. Faz o sorteio que eu patrocino. Vamos fazer sim. O melhor programa. Só a gente fazer, só a gente... É bom a gente fazer um sorteio quando ele voltar, né? Isso. Porque é tudo ok, você pode voltar na hora ainda aí, e aí faz o sorteio. Está combinado. Combinado. Vai lançar o livro ainda na feira, né? Quando lançar tudo, a gente volta e faz um sorteio com os nossos ouvintes. Vai acompanhar, Márcio. Hélio Faustino, irmã da Euclésio, meu vereador. É o melhor programa. O Fábio Dário Silva também está ligadinho aqui acompanhando a entrevista. Está certo. Os melhores jornalistas de Ipojuca, o Hélio Faustino falando aqui também, né? É o melhor programa. Turma aí, né? A gente manda um bom dia a essa turma bacana que nos prestigia toda manhã. Não é, Márcio? É verdade. Josivaldo, a gente no Brasil temos uma grande gama de poetas brasileiros que tiveram uma grande dispersão como Carlos Dumont de Andrade, a Clarissa Lispector, aqui em Pernambuco, o João Cabral de Melo Neto, o Manuel Bandeira. Eu queria saber desses poetas brasileiros qual mais te inspirou e qual o desafio de você deixar a poesia mais acessível à população. Eu vejo muita gente dizer que poesia é um negócio difícil de entender. Então, qual o desafio de deixar a poesia mais acessível, que é uma grande camarada da população? A poesia, às vezes, ela é apresentada como um texto complexo, mas é como se fosse, por exemplo, o perfume. Você não precisa ser um químico para entender a composição química do perfume para saber que um perfume é bom, para saber que aquele cheiro é prazeroso. Você tem que sentir o perfume. É isso que faz você vivenciar toda a gama de memória que ele desperta, o gatilho emocional. Então, a poesia, ela nem sempre precisa ser entendida plenamente. O que ela precisa ser é sentida. Se você se envolver com a história e com os personagens que talvez existam ali, com a temática, com o sentimento proposto, você vai, sim, ter uma identificação e vai sentir prazer em ler o que é o mais importante. E desses poetas brasileiros de grande expressão, qual mais te influenciou? Olha, influência mesmo literária, eu comecei de modo intuitivo. Eu fazia poesia de maneira sem ter realmente um embassamento teórico. Então, o contato que eu tive com os grandes poetas brasileiros já foi na fase posterior. Então, eu não diria que tenha uma influência marcante deles, mas eu li quase todos eles. Eu aproveito o meu vale cultura da empresa pra comprar livro de poesia. Certo. Você costuma utilizar as redes sociais para a divulgação do seu trabalho? Eu não tinha uma atividade muito ativa nas redes sociais, mas agora, recentemente, estou embarcando nas redes sociais. Vocês podem me procurar no Instagram, arroba Josivaldo Underline Freire, ou no Facebook, que é o Josivaldo Luiz Freire, está lá. Inclusive, tem os trechos de meus poemas que constam no livro O Vou, O Sigo Lá. Vocês podem ir lá e vão desfrutar. O Instagram é muito bom porque ele é mais visual, são fases curtas e é bem atraente. Ok. Josivaldo, como é que você vê, observa no caso, o mercado literário brasileiro? E em relação ao seu livro, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem ou vão poder adquirir o livro? Primeiramente, vão poder adquirir lá na feira do livro. Eu peço que prestigiem a feira do nosso município e vão lá, adquiram o livro, vocês vão poder ter a oportunidade de adquirir o livro autografado e depois, no momento posterior, eu pretendo colocar à disposição nas redes sociais, na internet, venda online. Esse é o primeiro trabalho seu? É o meu primeiro trabalho, a minha estreia no mundo literário. Muito bom, Márcio. Muito bom, cara. Olha aí, são exatamente oito horas e cinquenta e nove minutos. Para finalizar, vou deixar aí uma mensagem para os nossos ouvintes e leitores. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema que está no meu livro. Esse aqui é dedicado à minha esposa. Eu compus no último aniversário de casamento que a gente teve, 16 anos de casamento e no dia que estava que eu fiz esse poema, estava rolando a greve dos caminhoneiros, aquela conturbação toda que teve. Então, eu fiz esse poema para ela com um pano de fundo dessa greve. Aí diz assim, o tema é nosso dia, que me perdoe Salomão o plágio, mas teus lábios são fatias de romã, tingindo tua pele suave e frágil, clara como o sossego dessa manhã. Os caminhoneiros fechando a estrada lá fora jamais nos poderão compreender. Multidões estão rosnando lemas, mas meus olhos pararam em você. Domésticas disputam legumes nas gôndolas do supermercado, mas eu, nadando atrás do teu cardume, me perdi em tua rede de arrasto. Os pneus estão em chamas e o preço do óleo dízeo subiu, mas o portão do Éden me chama, pois acho que você me sorriu. Dizem que o medo mantém os abraços divididos, separados, como a Península Coreana, mas os rumores que chegam aos meus ouvidos estão dizendo que a gente se ama. Todos os refugiados da Venezuela nessa manhã são só alegria. Comida eles não têm, mas a vida é bela, pois sabem que hoje é nosso dia. Maravilha, hein? Bacana encerrar o programa dessa forma, com poesia, Marcelino. Dá certo. deixa eu mandar um bom dia também ao nosso Antônio Gomes que está aí com a gente, tá certo? Antônio Gomes que faz parte aqui da nossa bancada, não é? É verdade, grande comunicador, tá ligadinho aqui. Ele está com a gente hoje, mas amanhã vai estar por aí. Então, Jodivaldo, a gente agradece. Eu que agradeço, Márcio, os dois Márcio, são o Charais, colega de trabalho. É verdade. E eu quero agradecer muito o espaço a todos, e todos os que estão ouvindo, meus amigos e meus parentes, e quero dizer que eu faço poemas, não só para mim, mas eu faço poemas para o público, para as pessoas. Então, eu espero que as pessoas que leiam o meu livro, eles se elevem, eles façam comigo, junto comigo, esse voo singular que a poesia proporciona. E se alguém quiser conhecer o seu trabalho, deixa algum contato com o pessoal. Contato? Se quiser conhecer o seu trabalho. Conhecer o meu trabalho, me segue lá no Instagram, é arroba Josivaldo underline Freire, manda um um direct para mim e a gente entra em contato. Tá ok. É ok, Josivaldo, a gente agradece a sua participação e lembra dos nossos internautas que a entrevista completa, ela vai estar disponível no nosso portal, o www.tvipojucaonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, o TV Ipojuca Online. Ok, muito obrigado, estou me despedindo. Tchau, tchau a todos. Ok, pronto, recebemos o nosso bom dia em Pojuca, o Josivaldo Freire, ele que é escritor, é servidor público e, lógico, mora aqui em Pojuca. Você também pode entrar em contato com a gente, tá bom? E vem pra cá mostrar o teu trabalho que é a nossa missão, a missão da rede de comunicação, tá certo? Mostrar o teu trabalho ao público. Lembrando que na próxima quinta-feira vai estar por aqui a última entrevista dos candidatos a deputados do nosso município, hein, Márcio? É verdade, a gente iniciou aqui, Josivaldo, na TV Ipojuca Online pra esclarecer o eleitor Ipojuca, especificamente, sobre as propostas daqueles candidatos, dos políticos que vão ser candidatos a deputados estaduais. Então, ao todo, foram sete candidatos convidados, nem todos compareceram, mas a gente finaliza essa série na próxima quinta-feira com a candidata Simone Santana do PSB. Ela que vai ter aqui a oportunidade de falar um pouco sobre as suas propostas, sobre o que ela já fez como deputada e o que pretende fazer no novo mandato, caso seja eleita. Tá certo. Também conosco aqui o John David perguntando cadê o Antônio. Antônio vai estar por aqui amanhã. O Franquilino Pimentel, bom dia, amigos. Bom dia, Franquilino, ligado com a gente. Gente, um forte abraço e até amanhã, se você já se nos permitir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.